A 24 de agosto foi realizado o tradicional encontro de corais no auditório da UAB de Santos. O coral da subseção, regido pela maestrina Marici Andréa Dorta, preparou um repertório especial para o mês do advogado e convidou outros corais para essa confraternização, como o coral Madrigal de Primavera do Colégio Tati Bita Teatrio, coral do SESI Santos, coral Univozes do Colégio Universitas e coral Unifesp Santos. Sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder...